Um mutirão de prevenção e conscientização sobre a ranceníase acontece em Teoflotone. A ação conta com o apoio de várias instituições e até a carreta da saúde está na Praça Tiradentes. Fantônio Pesso e Vitor Cui foram conferir a atividade e trouxeram detalhes. Ei, Fantônio, você está aí no meio da evolução. Vai falar de saúde, né, Fantônio? Fica Médios, nós estamos na Praça Tiradentes, onde acontece um evento que envolve o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde e também a Secretaria Municipal de Saúde. Esse evento, realizado aqui na Praça Tiradentes, de hoje até sexta-feira, é justamente um mutirão para que as pessoas possam identificar quem tem ou quem pode ter sintomas da ranceníase. Eu vou conversar com o Tadeu Ramalho, que é o coordenador da Prefeitura. Tadeu, esse é um evento que as pessoas podem tirar as dúvidas ou até mesmo descobrir se estão com sintomas de ranceníase? É, na verdade, esse projeto Roda Rans é um projeto do Ministério da Saúde, onde essa carreta com profissionais do Ministério da Saúde, treinados para ranceníase, especialistas em ranceníase, percorrem as regiões do país, fazendo não apenas, e tão importante, o diagnóstico de ranceníase da população, mas, ao mesmo tempo, capacitando e treinando toda a rede médica do nosso serviço PSF, para que eles também façam esse diagnóstico com mais precisão dentro do município. No caso dos profissionais, mas eles já não são qualificados, capacitados? É, na verdade, a qualificação, ela se dá presencialmente aqui com os dermatologistas, com equipe especializada em ranceníase. Então, técnicas novas são administradas para eles, e além também de ser uma oportunidade para o médico também estar tirando dúvidas que, eventualmente, ele tenha com o profissional especialista. E no caso dos pacientes, a gente observa que muitas pessoas sendo atendidas aqui na praça pública, como é que é, por exemplo, o critério de atendimento aqui? O paciente vai passar por uma triagem, onde os enfermeiros vão procurar sinais de ranceníase como manchas, esbranquiçadas, amarronzadas, avermelhadas, regiões da pele que o paciente não tem sensibilidade, que pode ser a falta de sensibilidade à dor, ao calor ou ao frio. São sintomas muito característicos da ranceníase. A gente faz essa triagem, esses pacientes que têm esses sinais e sintomas, a gente coloca eles para guardar e dentro da carreta nós temos cinco consultórios onde estão médicos e enfermeiros dispostos lá para atender esse paciente que, na triagem, a gente identificou como possível o portador da ranceníase. Padre Ramalho, como é que é o atendimento? Para as pessoas que quiserem atendimento, é só chegar e solicitar ou tem que ter um encaminhamento da unidade básica de saúde? Não, não precisa. E aí a gente faz um alerta para chamar a população, aquela pessoa que tem sinais e sintomas de ranceníase, que são manchas, repito, esbranquiçadas ou avermelhadas. Nesses locais, normalmente, a gente tem perda da sensibilidade, como a dor, aí você procura espetar alguma coisa, um palitinho em você, ver se naquele pedaço ali você não sente dor. Há o calor, há o frio, se a gente coloca um gelo naquele pedaço ali, não sente o frio ou não sente a temperatura mais quente de uma xícara quente com café, por exemplo, venha para a praça, porque são características, sinais e sintomas muito sugestivos de ranceníase. E aqui você vai ter acesso ao que há de mais moderno, no que diz respeito ao diagnóstico. E lembrando, não só o diagnóstico, o SUS oferece todo o tratamento para ranceníase de graça. O horário de atendimento? Nós vamos estar aqui na praça das 8h às 16h, dessa terça, até a próxima sexta-feira. Ok. Agradeceu, Tadeu Ramalho. Bom, e comércio, então, está aí, demanda espontânea. As pessoas podem procurar aqui o ponto de atendimento. Basta chegar aqui na tenda armada, na Praça Tiradentes, para que possam dar um caminhamento, receber um caminhamento, fazer um teste, receber informações e os profissionais da saúde também poder fazer a atualização. As imagens de Victor Cui e Fantônia e Pesso para o Balanço Geral. Está dado o recado aí, Fantônia e Pesso e Victor Cui.